No Vale do Rio Doce, um motorista furou um bloqueio policial na MGC 381, no distrito de Central de Santa Helena, em Divino das Laranjeiras. Houve perseguição por mais de 3 quilômetros. Não era para menos, né? O condutor, com o condutor, a PM apreendeu 6 quilos de maconha. O sargento Rinaldo Rezende gravou um vídeo. Temos sinal de parada para um veículo que desobedeceu a ordem de parada, evadiu em alta velocidade, sendo perseguido pela guarnição, cerca de 5 quilômetros. Momento em que nós conseguimos abordá-lo, ele, durante esse trajeto aí, evadindo, ele ameaçou a vida de outras pessoas devido à alta velocidade que ele imprimiu na rodovia, né? Tentou retornar na rodovia em um local perigoso e jogou a viatura contra os militares. Foi necessário conter esse cidadão aí com disparo de arma de fogo e foi alvejado aí na canela, se encontra hospitalizado. Foi socorrido pela guarnição, se encontra hospitalizado. No interior do veículo, nós encontramos aí 6 quilos de substância análoga à maconha. Segundo ele, ele estaria levando para vender na cidade, no distrito de Linópolis, pertencente aí de Vindas Langeiras também. Outro intervalo desta edição do MG Record, 7 horas e 19 minutos. Outro intervalo desta edição do MG Record.